Mas tem uma história do setembro amarelo, por que setembro e por que amarelo. A história de um rapaz que ele chamava Mike, em 1994 ele comprou, ele queria um carro, o sonho dele era ter um Mustang amarelo, sonhando muito por esse carro, comprou, chegou a comprar o carro. Essa conquista, que era uma coisa que ele queria tanto, no dia 8 de setembro de 1994 ele comete suicídio dentro do carro amarelo. E por isso o setembro, por isso o amarelo. Não era uma pessoa que dava indícios de que fosse fazer alguma coisa. Ele estava passando por um término de um relacionamento, mas nada efetivo, que a pessoa falasse, nossa, a pessoa pode chegar, que é um sinal de alerta. Os pais colocaram, chamam lacinho, no enterro dele, para conscientizar as pessoas sobre aquilo, falar sobre aquilo. E é uma coisa muito legal, porque falar sobre, a gente fala, noticiar suicídio, romantizar suicídio não é legal, mas falar sobre salva muito. O suicídio muitas vezes ele é sobre desespero, e se ele está associado com alguma questão mental, por exemplo, uma depressão, eu vou ter o meu pensamento, a minha visão, a minha ótica está totalmente distorcida. E aí E aí